Fala galera, eu na área novamente aí galera, depois de uns dias sem gravar vídeo, resolvemos ir na caçada hoje galera, porque nós estamos com 5 cevas, e como eu disse nos vídeos anterior galera, que nessa época do ano desaparece tudo, e é o que aconteceu né galera, só que nós vem aí dando as manutenção a uma ceva, e trazendo as mangos, milho, e aparentemente agora nós também vemos aí que estamos vendo uns rastos aí deles, pouco, mas estão tendo vindo, viu galera, então nós viemos aqui hoje na ceva, temos uma olhada nelas, e eu, mais um colega meu, vamos tentar a sorte aí, para ver se nós conseguimos fazer um abate com os porcos aí, então ele foi para a dele, e eu vou para a minha aqui, não está aquele negócio que fala, nossa assim, a ceva está bombando, mas tem uns rastos, uns dois, três lá, não pus minha câmera de trilha, que estava esperando se começar a voltar né, então é isso aí galera, vou tentar a sorte aí, ver se nós arrebentamos um porco aí, que está precisando aí, para dar um vídeo no canal aí, então é isso aí galera, chegando perto da ceva, chega lá eu, mostro como é que está lá, nós levamos umas mangas hoje, levamos dois baldes de manga cada ceva, e se nós arrocha um porco aí para pôr no canal, um abraço para todos os inscritos aí galera, valeu galera, tamo junto, é nóis, aí galera, continuando o vídeo aí ó, está lá as mangas, é, está parecendo que está perto, mas não está perto galera aí ó, é porque eu coloquei aqui no zoom, vou mostrar para vocês, deve dar uns 40 metros, aqui é muito alto, é a última vez que eu vim aqui galera, isso aqui estava tudo sem folha, viu galera, olha aí, como é que Deus é bom, então galera, nós jogamos aquelas, aquelas mangas ali, era lá para 7 horas da manhã, e aí rapaz, eu mostro um trem aqui para vocês aqui, um trem, trem, mas que é da puta do mundo, não é o tal do macaco prego não cara, furou ali, por trás dessa lona enrolada, furou também, não cara, você não está entendendo não, vocês que é caçado, vocês sabem como é que é o tal do macaco prego, é isso aí galera, aqui para vocês verem como é que está fechado isso aqui galera, e aí galera, vou colocar um trato lá também ó, então galera, os porcos estão chegando agora, é lá para dezembro, aqui já dá caia de porco, então ali como eu disse uns vídeos atrás meu, tem a fazenda de um amigo meu, rapaz ali tem porco, meu Deus do céu, só que como se diz, as coisas eram assumidas, aí isso é normal aqui nessa região, e ali ó, toda vez que não joga manga, não sobra nada galera, e ali embaixo ali ó, tem um corga ali, rapaz do céu, e a selva do meu colega deve dar uns 3km aqui, e lá com as mangas aqui também galera, é isso aí galera, esperar aqui, vamos ver que nós, que que nós aprontamos aqui, pegar um porco, não é põe aí no vídeo aí, beleza galera, um abraço aí para vocês, e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Ô, Juninho. Desaparta, meu filho. Desaparta aí, ó. Cola em nós. Cola em nós aí, ó. Aqui não tem porco aí, ó. O porco aí, ó. Juninho do céu. Mas também choveu aqui, viu? Mas choveu, mas nós moramos nada. Aí, ó. Cola em nós aí, ó.